Pais e alunos do Colégio Objetivo, um grande abraço para todos, principalmente as minhas crianças da educação infantil e do primeiro ano. Nessa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar a dança com a música da cobra e o pezinho de limão. Então, a dança é muito importante para o desenvolvimento das nossas crianças, pois trabalha várias habilidades psicomotoras, entre elas a coordenação motora, o ritmo, a dança proporciona o desenvolvimento do espaço e tempo, bem como a noção corporal e além de ser divertida, onde nossas crianças vão poder expressar seus sentimentos e emoções. Então, vamos lá, criançada! A música hoje é a cobra e o pezinho de limão. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que a cobra sobe no pezinho de limão. Quem tem medo de cobra aqui? A cobra não tem pé, não, não, não. A cobra não tem mão, não, não, não. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela sobe, ela sobe, ela desce, ela tem o corpo mole. Ela sobe, ela desce, ela tem o corpo mole. Oh, vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho. A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que a cobra sobe no pezinho de limão? A cobra não tem pé, a cobra não tem mão, como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Quem tem medo de cobra aqui? A cobra não tem pé, não, não, não. A cobra não tem mão, não, não, não. Como é que a cobra sobe no pezinho de limão? Ela sobe, ela desce, ela tem o corpo mole. Ela sobe, ela desce, ela tem o corpo mole. Oh, vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho. Vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho. Vai, limãozinho, vai, vai, limãozinho. Então, hoje é só. A musiquinha da cobra, onde a cobra não tem mão e a cobra não tem pé. Mas, mesmo assim, ela sobe no pezinho de limão. Grande abraço a todos. Seguro. Seguro.